Então, Wagner, com relação assim, o maior diferencial que tu, como diretor de atendimento de mercado, tu considera que o Círculo tem com relação a outros planos, que a concorrência é grande hoje, até o Banco Bradesco tem o Bradesco Saúde, então grandes planos nacionais, muito antigos, inclusive, e o Círculo está na guerra comercial também. E o que diferencia mais o Círculo com relação ao benefício eu como usuário do Círculo? Acho que é importante as pessoas. O grande diferencial do Círculo realmente é o atendimento humanizado. A gente tem valores valores da nossa instituição, desde a espiritualidade, a humanização, todo o resultado do Círculo é reinvestido, então a gente diz assim que isso não é papo de vendedor, realmente você vai utilizar o nosso hospital, vai ver lá a doçura de uma enfermeira acompanhando o paciente até o carro, então a gente leva diversos clientes, empresários para outros hospitais para conhecer o nosso hospital, que inclusive a gente conseguiu agora a certificação de excelência da ONA, que é uma certificação muito importante. Nacional? Ela é uma certificação nacional, no estado são somente oito hospitais que têm esta certificação, a nível nacional em torno de 160 hospitais, se a gente considerar, é uma referência, a gente pega... 5 mil municípios, né? 5 mil municípios, então cada município praticamente tem o seu hospital, e muitos municípios têm 4, 5, 6 hospitais, grandes municípios. Essa excelência é o padrão geral que o hospital oferece para o usuário? É, o padrão de segurança, desde protocolos de médicos, protocolos de atendimento, protocolos de cuidados, né? Então, veio uma equipe técnica da ONA e que faz essa avaliação, e que considerou também, desde as inovações que o Círculo tem na área de prevenção, como o nosso blog, o nosso blog que a gente está sempre gerando conteúdo, o De Olho na Dica, os Círculos de Conversas, que a gente faz programas que a gente veicula no YouTube, no Spotify, com médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, diversos profissionais com conteúdos de prevenção. Outro diferencial grande nosso também é o atendimento nacional para urgência e emergência. Tivemos um cliente que ele estava no Ceará e naquela localidade nós fornecemos três opções de hospitais para que ele escolhesse. Normalmente a gente indica o hospital mais próximo de onde o beneficiário está. Tivemos beneficiários já que estiveram em São Paulo e que tiveram que fazer um procedimento cardiológico dentro das 12 horas de internação. a gente tem a cobertura sem nenhum ônus, sem nenhum custo, ou seja, o cliente não vai pagar nem mesmo a coparticipação, porque a gente quer que este atendimento flua o mais rápido possível. Isso não independe da contratação, Wagner, para fora da região? Independente da contratação. Todos os nossos planos vêm com cobertura nacional para urgência e emergência. Urgência e emergência. E todos os nossos planos também vêm com cobertura de atendimento no litoral, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Então nós possuímos um atendimento capão da canoa, torre, espaço de torre, sombrio, com UTI móvel e ambulância de suporte. Então vai uma equipe que se desloca, a equipe da Transalvo vai até onde o beneficiário estiver. E aí tem médico? Tem médico, urgenicista, junto, tanto na ambulância quanto na UTI móvel. Então vai uma equipe médica até aquele local onde o beneficiário estiver. Também é um serviço que a gente adicionou sem nenhum ônus ao cliente. ativamos ali, antes mesmo da pandemia, a teleorientação médica 24 horas por dia, 7 dias da semana, que é atendido por uma equipe de médicos. Então ajudou muito a mitigar as idas nas emergências, especialmente na questão do COVID, síndromes gripais. Então também é um serviço que a gente viu que mesmo pessoas de 70, 80 anos utilizaram. Você vai ligar, vai falar com o médico, o médico vai passar uma teleorientação. Então a gente está bem satisfeito com a utilização deste serviço. E muitos meses aí foram mais de mil atendimentos. E que imagina, são pessoas que iriam se deslocar até a urgência e emergência dos hospitais. Importante ressaltar também que além do hospital próprio, o Círculo conta com mais 30 hospitais credenciados. Lá em Porto Alegre, por exemplo, nós possuímos lá o Hospital Mãe de Deus. Que é referência no coração, né? Que é uma referência também na parte oncológica, né? Coração. Possuímos também o Hospital Santa Casa, que é um parceiro nosso. Mais pulmão, etc, né? Isso, tanto para transplantes, tanto o Santa Casa também, quanto o Mãe de Deus. E também o Hospital Ernesto Dornelis. São todos hospitais que atendem por demanda da operadora. E o São Carlos? O São Carlos aqui é nosso parceiro, é nosso credenciado, né? Possuímos também uma parceria de longa data. E o nosso atendimento aqui dentro da nossa unidade em Farroupilha. Então, a gente trabalha com a questão das diversas especialidades, né? Urgência e emergências no Hospital São Carlos. E também as cirurgias, procedimentos seletivos são feitos no Hospital São Carlos. E se o beneficiário estiver em outra localidade, ele pode acessar a rede credenciada, né? Diferente de outros planos, aonde que você só pode ficar dentro daquela região limitada, né? O nosso plano, ele tem essa, vamos dizer, mais de 30 hospitais para o beneficiário acessar.